Presidente, eu quero contestar veementemente a observação do deputado Gilson Marques. Eu não consigo compreender qual é a sede que o deputado Gilson Marques carrega de não votar uma matéria, não somente do parlamentar, mas do Partido Novo. O motivo principal é que a maioria dos projetos aprovados nessa casa são inocuos, não atingem ao fim, ao resultado que se espera e principalmente geram um boleto, um custo para a sociedade. Mas o brasileiro está encurralado, algemado. A cada nova regulamentação, burocracia, lei ou norma serve só para obrigar, proibir, regulamentar, burocratizar. O parlamentar parece que tem um bicho, diz que quando vai ser eleito, vai desburocratizar, chega aqui e faz exatamente o contrário, são 46 normas por dia que são aprovadas aqui. Esse é o motivo, nós precisamos de poucas e boas leis.